Olá pessoal, Juliana Vital aqui fazendo esse vídeo diretamente de Melbourne, na Austrália. A gente tá chegando aqui na Cátula International e eu achei essa frase, tá, aqui, que faz muito sentido pra mim, tá fazendo muito sentido pra mim. The world is changing, education should too. Por quê? Eu queria dar pra fazer uma novidade pra vocês, que a partir de agora, tá, de maio de 2016, a Vital Intercâmbios tá lançando um projeto vital social, aonde nós vamos educar gratuitamente adolescentes no Brasil com curso de inglês. Então você nem sabia disso, tá, você que é nosso cliente, mas os próximos agora já estão sabendo. Indiretamente, toda a renda do seu curso, né, todo o valor do seu curso é doado 5 dólares ou 5 euros pro nosso projeto. E você vai receber um e-mail também de agradecimento dos nossos adolescentes. E assim, qual é o objetivo desse programa? Levar a educação, né? As nossas adolescentes no Brasil, eles precisam de oportunidade, eles precisam de educação. E a Vital Intercâmbios é muito preocupada com o próximo, com uma sociedade melhor. Vende Vital, que você não vai mais investir somente em você. Você também vai nos ajudar a colaborar com o mundo melhor, com a sociedade melhor, com o Brasil melhor, com mais oportunidades pros nossos jovens. Um abraço, obrigada, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho